Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Astronir e estamos presos em Glácio. No episódio passado eu dei um vacilo na hora de voltar. Alguém comentou, vocês acham que eu não leio os comentários, mas eu leio os comentários. Alguém comentou de eu poder fazer a transferência mesmo sem o motor. Eu vou testar isso aí depois, mas eu acho que não. Eu acho que quando o motor quebra você não consegue mais fazer transferência planetária. Acho que o motor não gasta só quando lança. Pelo menos era assim, né? Bom, vamos lá. Chega de falatório. Deixa eu liberar minha mochila aqui, que eu vou precisar fazer algumas coisas aqui para a gente começar. Primeira coisa que eu preciso. Impressora pequena. Deixa eu liberar essas coisas aqui. Aqui, aqui. Caramba, eu estou cheio de hematita ali. Eu tenho que pegar meus negócios de novo, né? Hematita. Hematita. Ah, dá para colocar a hematita no fundo do... Esqueci até o nome da nave. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso. Impressora pequena. Certo? Esse é o básico. A impressora pequena não precisa de plataforma. Então a gente coloca a impressora pequena aqui. Pega um pouco de resina. Só tem isso. Boa, está miguelando mesmo. Tem mais, né? Eu tinha mais para o lado de cá. Eu lembro que eu puxei... Onde que era? Era para cá. Acho que era para cá. Tem composto e resina, né? Eu vou precisar de composto também, porque eu vou precisar imprimir a impressora média e uma plataforma para ela. Aqui tem composto. Lembrando que... Aqui tem bastante composto. Vou até pegar o máximo que eu puder aqui. É duro o chão de glácio, né? Acho que está bom. O meu oxigênio vai... Vai para o saco. Lá em cima eu tinha pego mais resina, não lembro. Tá, mas de qualquer maneira eu preciso ir atrás do... Eita, não. Estou ficando velho mesmo. Deixa eu mudar isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso para cá, isso para cá, isso para cá, isso para cá. De qualquer maneira eu preciso ir atrás do alumínio. Então vamos imprimir aqui o conjunto de conectores. Pegar mais um aqui, imprimir mais um. Porque tem alumínio lá embaixo. Preciso escapar de glácio nesse episódio aqui. Vamos lá. Coloca o conector aí. Aí. Droga. Eu lembro que eu já tinha um conjunto de conectores que estava indo já para o lado certo. Para onde que era? Era para cá. Preciso ir atrás de alumínio. Estava bem fácil aqui. Eu lembro. Vou aproveitar e pegar um pouco mais de ciência. Obrigado. Cadê? Vamos lá. Ali, ó. Alumínio. Ô, meu filho. Uma resininha aqui é bem, né? Ali, ó. Resina. Boa, boa, boa. Tudo que eu preciso. Vamos lá. Ah, minha arma não quebra aqui. Mas tem ali, ó. Tem na parede. Ufa. E tem um pouco aqui embaixo também, ó. Que susto. Eu não sei quantos eu preciso. Eu preciso de... Acho que eu preciso de pelo menos quatro, eu acho. Eu não tenho certeza. Mais um pouquinho aqui. Pegar ali na parede. Tá mais fácil. Caramba, que sacanagem não poder quebrar o chão aqui. Tem que ter pelo menos a broca 1. Aí, pronto. Acho que quatro leterita. Tá bom. Tem resina ali, mas acho que eu não consigo pegar. Ah, achei meus cordões. Aí, boa. O problema é que agora eu vou me perder, né? Tá, peraí. Eu não consigo pegar esses aqui. É, eu não consigo. Mas lá na superfície tem mais. Vamos subir. O importante era descer aqui pra pegar pelo menos o alumínio. Garantir o alumínio. Só alegria. Vamos subir de volta. Ok, beleza. Deixa eu colocar essa leterita aqui agora. Caramba, fica flicando ali, meu. Coloca a leterita aqui de volta. Eu preciso do meu gerador pequeno. Eu deixei ele lá em cima, né? Onde foi que eu deixei? Deixei ele pra lá. Deixei minhas coisas tudo lá. Eu não lembro. Eu deixei algumas coisas lá. Deixa eu ir lá verificar. Acho que eu deixei... Não consigo lembrar o que eu deixei. Eu preciso ir lá ver. Não adianta. Aquilo ali é leterita. Leterita não. É matita, né? Eu tô levando já. Aqui, eu deixei meus... Aqui, ó. Deixei a luz de trabalho. Deixei conjunto de conectores. E o negócio pra fazer terreno. Boa. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma resina daqui. Não, não consigo. Ah, aqui, ó. Isso é importante. Pronto. Aí, beleza. Agora dá pra gente explorar mais um pouco. Tá ventando, hein? Agora, eu vou ir na direção que eu fui daquele... Pra pegar aquele composto. Eu preciso de resina pra fazer as... As plataformas, tá? Deixa eu só... Me situar aqui. Colocar esse bichinho aqui. Conecta aqui. Pega essa resina. Examinar. Plataforma média, né? E aqui não dá. Posição. Vamos ver se agora vai. Tá desligado. Desliga. Abre a plataforma. Põe essa plataforma pra cá. Pode ser aqui. E aí, pega agora... Composto. Volta aqui. Força da broca. Motor. Impressora média. Impressora média. Vamos lá. Muita calma. Agora eu preciso ir atrás da resina. Não tem jeito, né? Então deixa eu desligar aqui. Terminar primeiro. Desliga. Solta aqui. Ó, meu filho. Aqui, ó. Plug aqui. Plug aqui. E aqui. Agora eu preciso da plataforma B. Na plataforma B eu consigo colocar o fundível. Peraí, deixa eu ver o que eu preciso pro fundível. Pra fazer meu alumínio. Não, não preciso da impressora grande. Eu preciso de duas resinas e um composto, beleza? Pra fazer a centrífuga de solo, um alumínio e dois compostos. Então eu preciso de resina. E pra fazer a plataforma... É a B, né? Três resinas pra cada uma. Tá? Eu vou precisar de duas pelo menos. Então são seis, sete, oito resinas eu preciso. Se eu sair com esse monte de tranqueira daqui, eu não consigo voltar com nada, né? Então larga essa luz de trabalho aí. Esses conectores eu levo. Larga isso aqui. Larga isso aqui. Mais conectores. O que mais que eu tenho que largar? Mais nada. Só isso aqui. Levar os conectores pra lá e ir naquela direção. Aí, bora. Olha esse encontro aqui. O que eu preciso. A princípio, resina. Composto aqui. Ali, tem resina ali, ó. Mas é pouco. Pegar aqui, resina. Opa, tem bastante. Opa, tem bastante. Tem mais alguma coisa ali. Ah, leterita. Que filha da mãe. Mais resina. Mais resina pegar agora aqui, melhor. Acabou? Não, tem mais ali ainda. Mais, 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 mais. Voltar com essa resina. Aí eu vou pegar o restante já. É bom que eu encontrei tudo perto, né? Aqui é o guia básico de como fugir de um planeta que você perdeu o motor. Vamos lá. Eu vou precisar desse composto que eu peguei, né? Então tá de boa. Tem composto aqui. Vamos ligar o bicho. Eu preciso da plataforma B. E depois eu preciso mais do quê? De outra plataforma B. Preciso de duas. Preciso de uma pra centrífuga e uma pro... Nossa, que demora. Ah, ela gasta dois amperes. Vamos resolver isso aqui rapidinho. Cadê aquele monte de composto que eu tava? Ok. Deixa eu trocar aqui o orgânico. Tem mais orgânico? Eu achei que eu tinha feito mais. Não ficou na arma? Não. Providenciar aqui. Beleza. Agora eu tenho energia o suficiente. Deixa eu pegar mais um pouquinho de composto. Resina. Resina. Ok. Deixa eu pegar mais um composto. Porque eu vou precisar também de qualquer maneira. E eu já gastei tudo. Vou precisar de mais uma resina pelo menos pra fazer outra... Outra plataforma. Então... De qualquer maneira eu teria que vir pra esse lado aqui. Mais uma resina. Ah, mano. Eu tenho uma raiva disso. Vai por que que os caras não colocam isso aqui automático? Porra, só isso? Eu preciso de mais três resina. É, acho que pra cá acabou, né? Ali já é eleterita. Tá, vamos continuar pra cá. Pra cá agora. Orgânico. Vamos ver do outro lado da montanha? O vento tá soprando forte, hein? Acabou meus conectores. Mais composto ali. Caramba, eu queria resina. Ali na frente, não é? O que é isso? Isso é o que eu tô pensando? É amônia? Aí é muita sorte. Eu não preciso fazer a centrífuga. GG. Nice. Ai, meu Deus. Cadê o conjunto de conector? Tá pra cá, tem certeza. Achei. Louco, bicho. Não me dá esse susto, não. Deixa eu pegar isso aqui de volta. Porque eu vou ter que ir pro outro lado, né? Pra cá eu sei que não tem resina. Eu vou precisar de resina. Componente, composto, eu já tenho lembar. Mano, por que ele tá dando essas travadas? Preciso de mais resina. Tudo bem que com a centrífuga eu conseguiria fazer a resina, né? Tem um trabalho a menos. Mas aí eu precisaria... De qualquer maneira eu tenho que fazer o alumínio. Acho que eu vou ter que ir pro outro lado, então. Agora deixa eu pegar aqui o que eu puder de... De composto. E vou ir pro outro lado agora. Vou nem baixar uma dessa de resina. Até que deu já? Tem que pegar aqui, eu tenho que fazer mais geradores. Senão vai enrolar demais pra fazer as coisas. Fazer pelo menos mais uns dois geradores, eu acho. Acho que deu. Eu vou deixar esses conectores do lado de cá. Se eu precisar eu faço mais pro lado de lá. Porque se eu precisar de mais composto eu sei onde tem. Vamos voltar agora. Pega isso aqui. Vamos lá. Deve estar pronto aqui. Ok. Vou ir pro lado de cá. Conecta aqui. Passar o gerador. Eu não preciso mais da impressora pequena, então. Passo os dois geradores pra cá. Deixa eu fazer mais um. Gerador pequeno. Esse quebra galho, hein? Não manda ele ligar. Nossa senhora. Enrolei tudo aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Agora eu preciso de resina. E preciso do fundível. Nice. Depois eu preciso da leterita. Pelo menos uma. Amônia eu já tenho. Isso aqui eu coloco aqui. Isso aqui eu prendo aqui. E vamos embora. Caramba, hein? Deu trabalho. Poderia ter sido mais fácil isso aqui. Se eu não tivesse vacilado. Eu preciso testar esse negócio do motor. Eu fiquei bem em dúvida. Caramba, eu acho que aquilo ali é um negócio de pesquisa. Mas eu já tô lotado também de coisa, né? Eu preciso levar a hematita também pra continuar lá a evolução em Silva. Então não faz muita diferença, não. Eita, que demora. Desliga. Desliga os dois. Libera o fundível. Coloca ele aqui. Coloca a leterita aqui. Liga. Eita, que aí ele... Não, 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 não. Ia fazer carbono à toa. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Desliga os dois. Pega o alumínio. Já tô com... Dei sorte, mas dei muita sorte de ter encontrado essa amônia. Turbina eólica. Plataforma. Armazenagem. Assento. Trator. Trailer. Força da broca. Motor de combustível sólido. Me economizou muito tempo ter encontrado essa amônia. Desabilita, desabilita. Libera isso aqui. Solta essas tranqueiras tudo. Tem alguma coisa na arma? Não. Fica isso aqui. Fica isso aqui. Pega esses dois. Põe o motor lá embaixo. Pesquisa. 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 Titanita, titanita, hematita, 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 hematita. Acho que é isso, né? Sobrou lugar ainda? Não. Acho que era isso mesmo. Tem uma resina aqui vacilando. Dá pra levar mais alguma coisa. O que eu levo? O que eu... Tinha mais alguma coisa pra levar. O que que era? Caramba, se eu tivesse mais um grafite, eu poderia levar mais uma pesquisa. O que que é isso aqui? Literita. Ah, caramba, por que que tá sobrando um espaço? Pior que eu acho que eu desconectei todos os negócios, né? Vamos ir lá em cima buscar a hematita? Pô, nunca é demais. Vamos lá pegar a última hematita pra gente ir embora daqui logo. Como é que foi rápido? Eu dei sorte de ter encontrado a amônia, tá? Eu ia ter que fazer a centrífuga, ou então ia ter que procurar a amônia mesmo, né? Eu praticamente dei muita sorte. Apesar da amônia ser um recurso básico, né? E você poder encontrar ela no planeta, vocês viram que eu dei sorte, né? Porque eu já dei um rolê aqui e não encontrei mais nenhuma. Tá travando mesmo o jogo. Não é travando de FPS, o boneco tá travando no chão. Acho que é isso, né? Vambora. Tô pensando seriamente em... Deixa eu ver aqui um negócio. O oxigenador custa 1.800 e vai um alumínio e uma cerâmica. Que eu já tenho isso lá. Será que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar... Tira esses dois aqui. Traz esses dois pra cá. Tira esses dois aqui. Onde eu coloquei os... Isso aqui. Traz esses dois pra cá. Eu quero dar uma olhada ali, ó. Ô, quem mandou colocar esse negócio aí? Quero ver se é o de energia comum ou se é uma quantidade de energia. Se é pra carregar ou se... Ô, mano. É esse aqui, é o de carga mesmo, ó. Quanto mais pesquisa levar, melhor. Tem mais um ali, mas... Não vai ter espaço pra levar. Vixe Maria! Se fosse que eu colocasse mais um, era mais rápido, né? Espero que seja uma pesquisa grande, né? Espero que eu não esteja perdendo esse tempo aqui à toa. Deixa eu até conferir o outro ali atrás, se ele é também. Não, esse aqui é de quantidade de energia. Quanto que precisa. Precisaria de três gerador pequeno. Vai abrir. Abre. Olha que filha da mãe. Ok. Bora. Isso aqui vai dar muita ciência. E aí eu deixo o oxigenador aqui e faço o outro lá. Não tem problema. Melhor levar a ciência do que... O oxigenador é baratinho, vou fazer, pra colocar na nave. Leve isso aqui. Um, dois, três... Quatro. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Aquele abraço. Rapaz... Deu um trabalhinho, né? Mas eu dei sorte. Dei sorte na Amônia. Deixa eu acertar o botão aqui pra não fazer besteira. Lançar de novo. Silva. Calidor. Silva. Transferência feita. Agora, cadê minha base? Aqui. É aqui ou é lá? É aqui. Agora eu quero aproveitar e testar o motor. Porque agora eu fiquei em dúvida. Vou ter que imprimir o oxigenador, não posso esquecer. Tá, vou lançar de novo. Tá. Voltar pra minha base. Tô doido pra fazer caquinha, né? Tô doido pra fazer besteira. Tá, agora eu só tenho mais um lançamento. Quebrou. Então, aí falaram que eu conseguiria fazer a transferência. Mesmo sem o motor. Ó, requer propulsora. Ô, mano. Tá tirando, pô. Certeza que não ia dar, mano. Não dá pra fazer a transferência de sem, sem motor. Pronto. Já matei aí dois coelhos com a cajadada só. Tirei uma dúvida. Sair. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir na impressora média. O que que eu preciso? O oxigenador é alumínio e cerâmica, né? Cerâmica tá aqui. Deixa eu primeiro já colocar isso aqui pra processar. Tematita, 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 tematita. Beleza. Colocar isso aqui pra pesquisa. Meu Deus, mano. Quanto dá? Eita, nós. Sete mil e cacetada. Meu Deus, estourei. Esse aqui é o normal. E esse aqui... Ah, mais um desse aqui. E esse aqui vai dar mais. Sete mil e cacetada. Vi só aqui, tem 14k só. Eu preciso de alumínio e preciso de cerâmica e preciso de um oxigenador. difundível, centrífuga, laboratório. Acho que ele imprime na pequena, né? É, na pequena. Tá vendo? Melhor deixar o oxigenador lá e trazer mais 7k de pesquisa, do que... mano, não fazia sentido trazer o oxigenador e deixar aquele mais 7k de pesquisa lá. Você tá maluco? Obrigado. E você vem pra cá. Pronto, agora tem oxigênio em tudo. Nice, 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 nice. Tá, eu tenho ferro agora. Pro ferro, eu vou precisar pra fazer o laboratório de química. E aí, com o laboratório de química, a gente tem tudo necessário pra fazer tudo no jogo, né? Não, falta o condensador... não, é o condensador de atmosfera, laboratório de química eu já tenho. Ferro, vidro e plástico. Deixa eu conferir aqui. Grafeno, diamante, hidrazina, silicone, pó, ácido, liga de titânico, liga de carbono, borracha, plástico. Composto e carbono. Tá na mão. É, acho que a titanita, acho que eu não consigo fundir ela, né? Acho que ela já é direto, né? Ela é direto. Ou eu não tenho energia? Não. Tá fundindo ali outra coisa ali. Mas eu acho que ela não funde, não. Não tenho certeza. Se você vir pra cá... Ó, pesquisa. Vai estourar o norte. Essa outra pesquisa aqui. Já deixo aqui no esquema. Já deixo aqui de lado. Se eu pôr aqui, ela troca? Ela não troca automático, né? Infelizmente. E cadê a outra pesquisa? Vem pra cá. E aí, fazendo esse outro aí, a gente já pode começar agora a procurar um lugar pra colocar a base, né? Que aqui não vai ser onde vai ficar a base. Eita, tem dois painéis solar aqui. Bom, deixa isso aqui, aqui. Eu preciso de... É... Carbono... E composto. Carbono. Eu preciso imprimir reservatório pequeno. Que eu deixei o meu lá. Recipiente. Cadê? Viu como foi a sacada inteligente levar o empacotador pra trazer a pesquisa? Eu não conseguiria trazer essas pesquisas. Não, eu fiz filtro. Meu Deus. Ô, meu. Eu juro que eu li recipiente. Imprima. Imprima. Beleza. Agora deixa essas tranqueiras aqui, né? Fica comigo, vai. É... Eu preciso de... Composto. Fazer borracha. Tinha composto aqui, ó. Se minha memória não estiver tão ruim assim. Isso, muito bom, Marcelo. Já vai se matando, já. Tem composto dentro da base, mano. Já deu. Laboratório de química. Plástico. Ferro, vidro e plástico. O vidro eu faço com quartzo, né? Ah, onde é que estava meu quarto? Acho que eu tenho que ir buscar. Deixa eu liberar espaço aqui. Deixa eu liberar espaço aqui. As coisas gostam de cair nesse buraco, né, mano? E acho que é tungsten isso aqui, né? Isso, Marcelo. Muito bom. Se mata lá embaixo. Apesar que com dois tanques de combustível, esses dois negócios aqui, eu consigo ir buscar o... O quarto se voltar. Ou eu podia fazer lá na centrífuga, né? Caramba, eu tô bem lerdo, viu? Fazendo a centrífuga. Mas eu acho que tinha aqui, mano. Tinha perto aqui. Onde que tava? Tava em um desses cantos aqui, ó. Agora eu nem ligo mais pra essas pesquisinhas aqui. Aqui, ó. Minha memória não é ruim, pô. Ah, sério? Aí, deu. Volta. E aí faz o vidro. E aí, pronto. Tenho todos os ingredientes pra fazer o condensador. E aí, com o condensador, a gente já pode finalizar o episódio. E... Pronto. Liguei de novo aqui os cabos. E aí, no próximo episódio, a gente já procura um lugar pra estar aqui. Estabelecer a nossa base e já começar a fazer as brincadeiras, a fazer umas automação. Já vou ter pesquisa o suficiente, né? Que eu tô pesquisando isso aqui. Então, eu vou pesquisar tudo que eu tenho pra pesquisar, tá? Que eu trouxe. Mas, durante o dia aqui, as coisas funcionam tudo 100%. Então... Ah, não. É titânio mesmo. Tô viajando. Fabricar aí o vidro. Eu preciso de... O ferro. Vou pegar essas coisas daqui, tá? Beleza? Preciso de... Uma unidade de ferro, uma unidade de vidro e uma unidade de plástico que está aqui. Aleluia. Pronto. Condensador atmosférico. Rapaz. Agora temos todos os itens necessários pra fazer qualquer coisa no jogo. Tá faltando energia. Ah, parou de ventar. E eu tô usando lá a fundição também, né? O fundível junto. Vamos, vamos, vamos. Esses dois daqui. Lembrando que cada um desse aqui dá... Dá só um, tá? De energia. E o painel solar, ele dá dois de energia. O painel solar grande, né? O pequeno, a turbina pequena, a turbina eólica pequena e o painel solar pequeno, eles dão meio de energia, tá? Eles dão a mesma quantidade. Mas aí a turbina média, ela dá um de energia, ela dá a mesma coisa que o gerador pequeno, tá? Aquele que vai com o orgânico. Tô tentando abrir. Aí. E aqui a gente tem acesso agora... As coisas que precisa, né? O que que eu tenho aqui em silva? Hélio... Eu preciso de hidrogênio, né? Concentração insuficiente de argônio, insuficiente. Nitrogênio sem. Insuficiente de enxofre, insuficiente de hélio. Mas eu preciso de hidrogênio pra começar a fazer o motor a hidrazina, se eu não me engano. Deixa eu passar isso aqui pra cá. Ficuldade, hein? Tirar esse aqui também e pôr... Onde eu posso pôr esse aqui? Tem mais nenhum lugar sobrando? Aqui. Ah, tinha ali, ó. Tinha mais uma plataforma ainda sobrando. Pronto. Nice. E aí, agora eu tô começando a fabricar meu hidrogênio. E com isso, a gente finaliza esse episódio. Obrigado a todos. A gente se vê no próximo. E aí, no próximo episódio, a gente vai começar a procurar um lugar pra fazer a primeira base, né? Aqui em silva. Provavelmente vai ser perto lá do... Da onde desce pra ir pegar o núcleo, né? Mas beleza. A gente vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma